O facão usado para agredir o filho permanecia no sofá da casa da família. O agressor foi esse pai de 50 anos que prefere não se identificar. A discussão entre pai e filho teve início aqui no quintal da residência. O pai contou que por volta de 7 horas da noite o adolescente chegou em casa e eles começaram então a bater a boca. Em um determinado momento, esse menino agrediu o pai com um tapa no rosto. Foi aí que ele revidou usando esse facão para agredir o adolescente. Segundo o carpinteiro, os dois já haviam se desentendido horas antes. Ele veio cá tomar um banho, 5 horas da tarde, foi para a rua, voltou com esses três garotos. Aí o que eu não queria que eu ia entrar, sempre troco com ele. E eu falei, o menino ali abusado, tirei esse mulher que deu aquele meu quintal agora. Eu não quero esse mulher que deu aquele meu quintal não, a casa que eu mando sou eu. Se você quer tirar a água da sua casa, você vai lá e fala com a pessoa e tira. Mas não precisa mandar eu tirar do jeito que eu tirei, não que não tem cachorro não. Eu falei, peraí, a casa aqui é minha, quem manda nela sou eu. Eu não quero que você traje ninguém aqui, por que você traz? Eu conto a gente que eu já falei pra você que eu não quero que você traje ninguém aqui. De acordo com a polícia, a vítima foi atingida na cabeça, no braço e na mão. E foi sozinha para o hospital. Questionado, o pai disse não saber o estado de saúde do filho. Eu não sei não, ele nem quer saber do que não. Eu tô meio a raiva desse menino. Disse também que não se arrepende do que fez. Quando ele era de menor, que eu fui corrigir eles, eles chamaram a polícia pra mim. E eu fui preso. Perdi o emprego que eu tinha de estofador. Eu tive que botar um ponto final nessa palhaçada dele, pra mostrar a ele. Eu não tava brincando, eu tava falando sério. Eu não tava brincando, eu tava brincando, eu tava brincando.